A gente vai ter uma batalha Vem a bater Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Ah, deu relit Noi Vá 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 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 Para Mordecai, ele é um challenger, ele joga muito defensivo. Mas isso tamos. Ele tem um push. Ele tem um controle com ele. E eu acho que a gente vai ver o que é um desafio Mas eu acho que é um desafio Ah, é uhelhigt Eu overheatede, é mino GG Challenger-jacken, que você tem? Greatest of all time-jacken, que você também Eu também quero ver o que você também Eu quero ver se você aqui I'm in the sky Nós ainda temos XR, então Ele deveria estar aqui, mas Ele está na parte Desvê-re Ah, ele é tudo É o final E o nosso botlane é claro, porque Vos bane É assim Unplayable for ele Não, não, bicho é meu baguio. Não, não, bicho é meu baguio. Não, não, bicho é meu baguio. 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 Lulu. Lulu har de ebbeltادock, mas eles acertam eu vencem com a base døde. Small the ult one shot of vores Vayne. Och q plus ult one shot of vores Vayne with GP. Like, oi e f****ng, spiller og goes f****ng champs. Vík tager den her? Ah, okay. Kigger bigen til Baron. Like, det er sæt low, i lukk tager vigen bigen til Baron. Eles são tão louros Eles são tão louros Eles são tão louros E eles são tão louros Não vamos apenas para ir Não, ok Ele tem um golfeira 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 Niiice Gpa e the incoming campers Cadê ohar? Nãoじゃない E ele é certo. Ele é certo. Ele é certo. Can we elevar motor kajsa FK? Ah, vai. Ah, já. Não, não flasho. Flash waste again. Eu vou aproveitar, como é muito ruim a moto que ele é Não é com o seu líder, Jesus Christ Jesus Eu vou só arragar com o smoldo com o flash Fundo combo Vamos lá. 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 NICE TRY BOYS! NICE TRY! Chaco, veja o que? F*** it, lads se gi honor to hele holdet! F*** it, lads gade!